Pacientes da OBDS da Vila e Virgínia reclamaram da demora no atendimento e falta de médicos ontem à noite. Com o posto lotado, algumas pessoas tinham que esperar pelas chamadas do lado de fora da unidade. Eu acho um absurdo a gente estar com senha, ter que esperar, chamar a senha para poder entrar lá dentro, para fazer o papel, para esperar o médico vir e tem um médico para atender esse tanto de pessoa que está aqui. Acabaram de medir a minha pressão aqui agora, pediram para mim procurar outra unidade de saúde, dizendo que a gente não tem nem como se locomover, vem aqui porque é o posto mais perto que tem. E eles falam que não tem médico, que não vai atender, que só tem um médico na emergência para atender acidentado, a gente infartando e as pessoas que estão aqui fora aguardando. Desde a uma hora da tarde que eu cheguei aqui para pegar um resultado de exame e até agora eles estão fazendo palhaçada com a cara da gente. O médico está aí, eles falam que o médico não está, entendeu? E a gente está aqui porque a gente precisa. Tem um monte de gente pedindo socorro e tem um médico aqui na sala, ele está atendendo a hora que ele quer. E me deparei na porta lá com a informação que o único médico que tinha aí deu o intervalo dele, o horário, ele saiu. Deixou todo mundo aqui à mercê e ele falou para nós que se a gente quiser esperar pegar uma senha, mas não tem previsão de quanto tempo o médico pode aparecer para atender. A Secretaria Municipal da Saúde informa que a unidade operou e opera com escala completa e que o tempo de espera para atendimento foi em média de três horas.